Sagrado coração, sede a minha vida e a minha alegria Para que eu permaneça na eternidade Sagrado coração, que eu permaneça com os santos e as santas na eternidade E com as boas almas, na alegria e na felicidade Sagrado coração, em ti sai luz e amor Para que as trevas habitem nada Habitem apenas teus anjos Sagrado coração, teu poder é de Deus Que se revela homem e Deus Sagrado coração, o amor é um segredo Que habita em teus segredos Sagrado coração, a alegria da vida está nas batidas do coração E nas partituras de uma adoração Sagrado coração, a felicidade é justamente habitar nos átrios do Senhor Onde o amor permanece o seu próprio autor Sagrado coração, o amor permanece autor Da sua oferta e consagração Como seu Senhor Sagrado coração, que o teu amor Pela vida e pela família faça de mim Alegria e felicidade Sagrado coração, o amor é um segredo Sagrado coração, justamente uma comunidade de amor Aquela que sofre por amor a Deus e a Nossa Senhora Sagrada sua senhora Sagrada sua senhora Sagrado coração, o amor é um segredo Sagrado coração, ter amor pelos teus filhos e filhas É viver em comunidade e descobrir o apostoado do amor